Muitas pessoas irão entrar e sair da sua vida. Mas somente verdadeiros amigos deixarão pegadas no seu coração. Para lidar consigo mesmo, use a cabeça. Para lidar com os outros, use o coração. Raiva é a única palavra de perigo. Se alguém te trair uma vez, a culpa é dele. Se alguém te trair duas vezes, a culpa é sua. Quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Quem perde a fé, perde tudo. Jovens bonitos são acidentes da natureza. Velhos bonitos são obras de arte. Aprenda também com o erro dos outros. Você não vive tempo suficiente para cometer todos os erros. Amigos, você riu. Você trouxe outro amigo. Agora somos três. Nós começamos um grupo. Nosso círculo de amigos é como um círculo. Não tem começo nem fim. Ontem é história. Amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva. É por isso que é chamado presente. E aí Tchau. Tchau. Ô, Luiz, pera, firma lá aqui, mano. Deixa eu pegar a bola ali, ó. Meu Deus! Ah! Vem! Ah, Luiz! Se corta tudo! Ah! 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 Ah!